Pessoal, achei um texto bem interessante sobre descanso. Eu vou fazer uma tradução com algumas adaptações sobre a chave para evitar estresse, esgotamento e principalmente cinco tipos de descanso aqui para concurso público, tá bom? Primeiro, o descanso físico. O que é que vai implicar o descanso físico? Você precisa de sono de alta qualidade, exercícios leves e pequenos momentos de descanso. Por exemplo, cinco minutos aí, quieto, sem fazer nada, uma breve caminhada, pode dar benefício no seu descanso físico, tá? No seu cansaço físico. O outro é o cansaço mental, você precisa de um descanso mental. E aí você precisa fazer pequenas pausas para acalmar a sua mente, tá? Aprenda a dizer não a atividades que tiram o seu tempo e que te consomem e que não te deixam descansar mentalmente. O terceiro é o descanso ou a sobrecarga sensorial. Você precisa reduzir, de certa forma, essa sobrecarga que ela vem de diversos tipos das sensações dos seus sentidos, né? Então você precisa descobrir atividades que sejam mais revigorantes para você. A quarta e penúltima é o descanso social. Você já percebeu que às vezes as pessoas podem drenar a sua energia. Então é importante construir relacionamentos positivos com as pessoas e também ter um tempo de distanciamento para ter um descanso social, tá bom? E por último é o descanso espiritual, que é no sentido, não no sentido de religioso, mas no sentido de você encontrar um propósito, um pertencimento nas coisas que você faz para você ter força de vontade para ir até o fim, tá bom? Espero que esse videozinho aqui sobre descanso tenha sido útil para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.